Música 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 Não, mas como um homem, se conhece, depois de você kardeşim, não é assim mesmo? Quem deve ser queridos? Quem deve ser queridos? Quem é queridos? Quem é queridos? Quem no pôl, esse que queridos. Quem não está queridos? Quem deve termos queridos? Quem é queridos? Só a gente que você quer ir a casa da minha família. Então, estamos bem na minha vida. Então, eu estou aqui o older, o jovem que eu vou ir a casa da casa, Vi, eu vou poder ir. Como você quer ir ao meu pai? Eu, eu não posso dizer que só uma amiga que vai ser a minha mãe e a uma casa maior. Você, eu tenho vontade de ir. Você quer ir a casa e se tiver Woofala? Se você quer ir ir a casa. Você quer que você fale de um homem? Eu quero dizer que a mãe Baigour, que é a família em casa. Ele é uma mulher, ela vai embora. Ela é uma pessoa que não quer que ela seja uma mãe em casa. Você pode falar de uma mãe Baigour? Para que ela não seja uma mãe. Você quer que ela seja uma mãe? Você quer que ela seja uma mãe? que não é isso mas não é isso mas que você acolhe que não quer que você ele o meu filho ou o filho que você quer que ele a sua vida a sua vida a sua vida se você quer que ele se você não se resta e não quer que ele não quer que ele Se você não conhece mais se você acredita no amor? Você não conhece que você saure o seu cabelo. Você precisa saber também? Você precisa saber o que você percebe? Eu quero falar pelo menos. Ou seja, você vai avessar o seu cabelo. Ou você vai avessar o seu cabelo? Eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido o cabelo. Você não conhece que você faça no cabelo? Quero dizer. Você pode ouvir. Você não quer me ouvir. As derrubado, este tipo de coisa aos poucos. Assim ela e disse ela. Se quiser ir a sua casa certo nisso 것을 faça você? S». Não. Ela que se faça mais querendo tomar suas preções no corpo que consiste em o consumo de salida. Ela que tem na vida. E quem vai fazer isso? Vamos lá. Você não vai falar isso? Você sabe que se não fosse aqui. Você não vai falar isso? Você não vai falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. É isso. Nós somos pessoas. Eu quero falar isso. Eu sou eu uma pessoa. Eu sou a gente de chimera, nunca mais estou tão rico e sozinho. Então eu vou levar alguém inteiro aqui, se posso fazer alguma coisa aqui. Nós vamos dar uma coisa more pequena? Quem não tem uma coisa ali? Quando eu vou fazer aqui. Se você viu? Ah ah. Se você quer se ver se ver se ver se ver se ver se ver se ver. Não. Não. Você quer se ver 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 se ver. Isto que você que faz isso? Você deverá falar que está te fazendo. Eu tenho que falar sobre tudo. O que você sabe como você se sente? Mas o estômago está a vida. E a uma estômago está tomando, mas o estômago está tomando. Você já declarou que ela não caiu com a Dick Carter? Eu estava falando e me quer dizer que ela se perde. Então, não basta, não basta por aquele corpo. Car por isso manipula a esse corpo. Porque, a pessoa feliz, não pode fazer isso. Porque ele não pode passar. Porque o médico não pode fazer. Se tiver um corpo que grumente pra ficar escolar. Se tiver um corpo que grumente para ficar muito rápida. É um corpo fugente. A saúde tem um corpo que developing o corpo. É um corpo. Isso é muito importante. Agora, quem sabe o corpo. mas vocês estão fazendo a suíça a suíça ex, como você já viu e agora? Sim, eu achei isso é que eu preciso dizer que eu tenho que dizer se dizer com o que não tem mais doce é mais não tem problema a suíça se vê pôr para rendir que sua vida não tem problema Mas você não vai falar a que vem agora? Eu não sei. Vámonos, eu não sei. Todos nos próprios filhos. E ter a ver. Como eu a falhado? Isso é tudo. o que eles conseguem, na minha família, na minha família. Ou ele contratành pessoas para nos traves. Por isso eles me fazem isso. Quando amamos na minha família, manun de amar, eu vou que a sua família me sfeira por pena. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Quando a gente tem uma mulher que está aqui, devemos nos acompanhar. Quem quer fazer aqui, devemos nos acompanhar. Se não tivermos uma mulher que está aqui, devemos nos acompanhar. Se não tivermos uma mulher que está aqui, devemos nos acompanhar. Nós falamos o trabalho, que eu gosto de laça e a des Inspiradoras. Não adoram a cara que somos raros e a descipes de cair, e a descipes de impressiones. Se você pode ver se mantendo a cara piedosa. Se mantendo em pazza, nós esperemos que sig fossemos. Não adoram a cara piedade. Ele vai raros! Você cada uma porra bella. Não, 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 não. A gente não pode fazer isso. Não tem que fazer isso. Você pode fazer isso para trabalhar. Para fazer isso. Para fazer isso. Eu entendi. A localização aqui deve ser. E não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Aqui eu tenho que fazer isso. Mas, agora a gente vai fazer isso. Você ama de 400 anos mais antes de suas casas... Você vai em casa... São amigos e Sponson. São amigos e Amis somos. Todos são os que você vai fazer isso. Então todos os outros que você vai fazer isso. Com os outros que você vai fazer isso. Tudo a claro. Você não pode ficar bem mesmo. Dos menores é que você vai fazer isso. Eles não podem ver. Seus atingirmos os ovos, eles ajudam. Mas isso é melhor. Nós nos perguntamos porque todos os pais têm d'água. Nós nos perguntamos a todos os olhos do quê de lá. Nós temos que ter os amigos, porque eles estão vivendo as quais é um destino. Não sozamos,uminense espiritualmente UFOs sim,的話 vamos avançper com quem viro ahaha eu não ad glamorous Networks sobre míguen walgos devran ter Lordads alemão e assim ortha e nasu nebrando a galera rara a général ben engoniar lat�� bailando at marina ol lada em na ár eu dali banda cigare Sebor, vive cada dia, como se fosse o último. Sebor, vive cada dia, como se fosse o último.